Fala galera, beleza? Matheus Palinha na área para mais um vídeo. Galera, hoje o nosso vídeo é de drible, um drible super fácil de fazer aí e muito útil, então não perca, fica comigo até o final aí, que você vai aprender um drible super bacana aí, tá certo? E não se esqueça, o link da Footcrack eu estou deixando aqui na descrição, se você ainda não conhece, bora treinar comigo aí, são centenas de exercícios para a gente poder treinar, além do curso de drible, pessoal, são 10 dribles lá, para você aprender de um jeito fácil e treinar também. Esses dribles aí, e aí você vai conseguir driblar facilmente seu adversário aí, fechou? Beleza? Então clica no link, bora treinar comigo aí, e agora dá sequência no vídeo aqui, vambora lá, né? Vamos lá! Galera, vamos lá então para o passo a passo aqui, o seguinte, esse drible aqui a gente pode estar realizando ele de duas maneiras, vai depender da sua facilidade em executar, tá bom? Então eu vou dar duas opções para vocês, Primeiro, nós temos a primeira forma de fazer, que é o arrasto, lembra aquela forma que a gente arrasta a bola e põe o pezinho? Quando você, o pé não desgruda da bola, então a gente pode estar fazendo dessa maneira, né? Que é dando um passinho e aí arrasta, como se você fosse para frente e vira a pontinha do pé direcionando a bola para o lado, que seria, então foi e vira, sem tirar o pé da bola, tá? Já a segunda opção seria o seguinte, ah, eu não consigo fazer isso, então você pode estar dando um, dois, dois toques, então você dá um toque para frente e depois o toque para o lado, entendeu? Então tem essas duas opções para você estar fazendo, então vamos lá! Eu queria que você, Marta, chega aqui pertinho, só para a gente poder mostrar, pessoal, a primeira forma, pega aqui só no pé, Marta, para o pessoal poder entender direitinho, a primeira forma, pessoal, é o seguinte, eu vou dar um passo à frente da bola, o passo tem que ser um pouco à frente da bola, tá certo? Para que eu possa empurrar a bola em direção ao adversário e virar quando chegar próximo dele, para enganar mesmo o adversário. Então eu vou fazer um, dois, beleza? Tranquilo? Esse é o primeiro, pode notar que eu não estou desgrudando o pé da bola, estou empurrando e virando, certo? Esse é o primeiro, ok? Agora já o segundo, fica aqui um pouquinho do lado aqui, Marta, que o pessoal vai ver o pé desgrudando, eu vou dar o passo, vou dar um toque na bola e cortar de novo, entendeu? Aí no caso eu estou dando dois toques na bola, então eu estou dando um, dois, certo? E lembrando que antes de tudo, o passo para frente, então aqui, passo para frente, um, dois, beleza? Quando eu dou esse passo para frente, ele indica que eu estou indo realmente para cima do adversário, então faz, às vezes, ele dá aquela travada, né? Ou às vezes até preparar um bote aqui no centro, né? Quando eu faço isso aqui, quer dizer que eu estou indo para cima, e de repente eu mudo a direção, você vai conseguir quebrar essa marcação, entendeu? Então é importante esse passinho para frente, então não faça só aqui e aqui, não faça só isso, procure caminhar para frente, tá? Então dá o passinho, e aí você faz o corte, beleza? Para frente e para o lado. Bem simples, tem muita gente que costuma fazer ele um pouco diferente, às vezes posiciona um pouco de lado, e aí faz esse movimento aqui, certo? Virando. Eu já aconselho vocês a ficarem um pouco mais de frente mesmo, para você não ter, evitar o contato muito brusco com o adversário. Fazer aqui e já puxar, entendeu? Para sair do adversário. Então eu vou fazer alguns exemplos aqui para vocês verem, né? Com mais velocidade, com mais dinâmica, vocês viram o tanto que é legal esse drible aí. E um drible fácil, cara, e funciona. Por quê? Porque a maioria das vezes você vai receber a bola, você vai estar parado na frente dele, e aí você vai para o drible. Funciona. Porque às vezes na hora que você dá uma passada para frente, o adversário vai recuar, vai dar uma passada para trás. Porque ele deu uma passada para trás, você tum, e acelera a sua corrida, vai passar fácil. E se ele der o bote, se ele dá o bote também, na hora que você dá o toque para frente, deu o bote, você corta, já tira dele e vai embora. Né? Tá bom? E tudo depende do posicionamento do adversário também, pessoal. Às vezes pode ser uma bola aqui no canto, ó. Vamos imaginar aqui, que eu estou aqui de frente, ó, com o adversário. Aí estou aqui, então aí eu pego e vou e executo o drible. Funciona? Funciona. Para você poder entrar na área, né? Dá para fazer também, beleza? Sair da marcação e da sequência na jogada, beleza? Vou fazer alguns exemplos aqui, se liga aí. Vamos lá. É isso aí, galera. Esse foi o drible. O drible é muito simples, muito fácil de fazer aí. Basta você treinar, você vai pegar a manha certinho dele aí e vai arrebentar e vai passar fácil, tenho certeza, cara, porque engana bem o adversário mesmo. Tá bom? Beleza? E não se esqueça, o link da Footcrack na descrição. Bora treinar comigo aí e vamos dar show, fechou? Valeu!